Fala meus queridos alunos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo alguns conhecimentos na área da filosofia e tendo um direcionamento para a teoria do conhecimento, para a epistemologia, para as questões relacionadas ao conhecimento. Eu quero te chamar a atenção que este tema é fundamental para os vestibulares em geral. Claro que nós temos o Enem aqui como carro-chefe, mas você, nós acreditamos, a plataforma Gonçalves Dias acredita que você é capaz de passar em qualquer um. Então, estas reflexões que são feitas aqui, claro, vão servir para vocês em todos os vestibulares que vocês queiram. Acompanhem conosco, sigam aqui, tenham, claro, aquele ímpeto de maior investigação, pergunte ao seu professor, pesquise aqui mais na plataforma Gonçalves Dias, vá na internet em geral ou então traga aqui para a gente, mande mensagem que a gente tem o prazer de contribuir com vocês em qualquer momento, ok? Mas vem comigo aqui, vamos pensar sobre esta questão. Olha que legal, então nós temos mais um autor que valora os sentidos. David Hume, Investigação sobre o Entendimento Humano, 2004. Adaptado, obviamente, porque o texto é muito maior, a gente minimiza aqui um pouquinho, bota aquele pedacinho que vai trazer para você o grande start, o começo para que você se aproprie do conhecimento, lembre daquilo que estudou e relacione ao autor da questão, perfeito? Vamos lá? Temos aqui o comando agora, David Hume publicou, Investigação sobre o Entendimento Humano, que é sua obra em 1748. O ex-certo, o fragmento, certo? Resume o conteúdo da sua filosofia, que seria o quê? Que filosofia é esta? Seria transcendental, que define o espaço e o tempo como formas a priori? Olha só, nessa segunda questão, será que é transcendental? Fala de espaço e tempo a priori? Isso aqui é cante, amores. Não dá para a gente encaixar em David Hume. Existencialista, David Hume é um autor da modernidade, gente. O existencialismo está lá no mundo contemporâneo. Não faz o menor sentido. Que nós estamos no século XVIII, no 1748. Não é por aí que a coisa vai rolar, né? Empirista, sim, Hume é um autor empirista, por excelência. Que deduz da experiência dos sentidos, os princípios da razão, o conhecimento. Claro, a letra C está muito bem colocada, muito bem construída para nós. Racionalista, não. Hume jamais. Hume não é um autor racionalista. Racionalismo é Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz. Que considera os homens unidos por um bom senso. Não é nem por aí. Idealismo, idealista. O idealismo é ali mais para a Alemanha. Hume é escocês. Ali o idealismo vem também do mundo, pode ser colocado para Platão, mas ele é mais conhecido como idealismo alemão em Hegel, por exemplo, Fitt, Schelling, Schelling. Esse idealismo não é muito a obra que ia ser buscada, e sim a condição empirista. Então, eu requisito que os senhores sempre, quando olharem David Hume, encaixem ele a partir dos sentidos, ok? A um pensador empirista. Não é transcendental a priori, porque esse aqui é criticismo kantiano, não é o existencialismo, não seria o idealismo ou o racionalismo. O idealismo que eu falei para vocês, em Schelling, Fitt, Schiller, Hegel, ou então em Platão, por exemplo. Aqui nós só temos o empirismo, e, portanto, é a letra C. Assinale para você a letra C de casa, ok? Letra C, esta questão, e eu convido você a ficar conosco para mais dicas sobre teoria do conhecimento. Vem com a gente.